Cadê a Tainara Figueiredo? A Tainara tá chegando lá na pizzaria, porque ele pode estar na pizzaria também, que ele é dono aqui na Zona Norte de São Paulo. Vou tentar ligar lá de novo. Vou tentar ligar lá de novo. Vamos ver. Sorte dele, boa noite. Oi, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Bate, do Cidade Alerta. A gente tá ao vivo pela Record. Eu queria falar com o Felipe Prior. Oi, Bate. O Felipe não tá. Ele se encontrou no momento. Entendi. Você deve estar acompanhando essa denúncia que surgiu hoje contra ele, né? Sim, senhor. A gente queria uma manifestação aí do restaurante que ele é dono, se ele nega as acusações, se ele confirma, o que ele tem a dizer. Com quem que eu posso falar, por gentileza? Ô, Bate, você tá falando com o Lucas. Eu sou um dos sócios proprietários da casa. Legal. Nesse momento, cara, a gente não tem nada pra declarar. Quem tem que dar uma manifestação positiva pra vocês aí é a equipe de assessoria e os advogados que estão trabalhando no caso. A gente aqui, infelizmente, não tem o que falar no momento. Entendi. E o Prior não tá aí? Não, não. Não tá aqui. Não se encontra. Ele tá trabalhando praticamente de portas fechadas, somente com delivery por conta da pandemia. Então, assim, é praticamente muito difícil de ter vindo. Ele voltou pra São Paulo só agora. Você é sócio e amigo dele? Isso. Você acha que ele seria capaz de fazer isso, Lucas? Bate, eu, infelizmente, não vou dar entrevista nenhuma pra vocês. Não tenho nada pra declarar no momento, porque eu tô respeitando um pouco o momento da pessoa. Eu acho que ele vai se manifestar na hora que for conveniente pra ele, pros advogados. E a gente não tem muito o que ficar falando nesse momento, porque acho que só ele pode declarar alguma coisa, né? Você acha que ele deve falar? Com certeza ele vai falar. Só que acho que tem que ser o momento dele. Quem tá cuidando disso é o que eu falei. O pessoal da assessoria, os advogados dele, a família dele. A gente tá só trabalhando e respeitando um pouquinho o momento dele, que não deve estar sendo fácil, né? É, mas... Pois é, mais difícil foi pras meninas, né? Do que pra ele. Eu sei, eu sei, pode ser, pode ser. Tá bom então, Lucas, eu agradeço, tá? Eu te agradeço pela convenção, Bate, obrigado. Se você puder, Lucas, passar um recado pra ele, a gente pediu uma posição da assessoria dele às 2h24 da tarde. E até agora a gente não tem resposta. Tá certo, Silvio. Fala pra ele, isso, que ele tem uma legião grande de seguidores, que nós queremos ouvir a versão dele, pra que injustiça não seja cometida, pra que ele tenha total acesso à defesa dele, tá, Lucas? Não, pode ficar tranquilo, que assim que eu conseguir falar com ele, eu dou recado. Muito obrigado, um abraço, bom trabalho aí, tchau. Bom trabalho pra vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado.